Muito bom dia a todos, está começando mais um Papo das Nove e hoje, evidentemente, para quem teve a oportunidade de assistir as imagens deploráveis de um caminhão de lixo circulando por um bairro nobre de Fortaleza, capital do Ceará, onde um motorista de aplicativo registrou uma cena muito chocante, muito chocante, de um grupo de pessoas que aguardava a chegada do caminhão de lixo na porta de um supermercado, o supermercado se livrando dos alimentos inservíveis misturado com outros resíduos e é aquele caminhão compactador, então ele estava com a porta aberta lá, aquela parte de trás aberta, onde tem aquele odor forte, onde tem todos os resíduos misturados e um grupo numeroso de pessoas fazendo a disputa pelos nutrientes presentes naquilo que foi considerado inservível pelo supermercado. É um soco no estômago, é uma cena deplorável, degradante, é algo que choca a gente. Se há algo, eu diria não positivo, mas se a gente pudesse tirar alguma utilidade ou serventia da viralização dessas imagens, seria como ela nos ajuda a sair da bolha, a sair do lugar onde por vezes nos refugiamos, onde por vezes temos o privilégio de não faltar comida, mais do que isso, de ter a oportunidade de escolher o que se quer comer e como é importante a gente se lembrar que essa não é a regra no Brasil, não é a regra no Brasil. Os dados do IBGE mostram que isso de dezembro do ano passado, de lá para cá, a situação piorou. 20 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, em dezembro do ano passado, e repito, essa situação não melhorou de lá para cá, passavam fome, claramente fome. E mais da metade da população brasileira, 55%, viviam em dezembro do ano passado numa situação classificada como de insegurança alimentar. Insegurança alimentar significa não ter certeza da próxima refeição ou não se alimentar adequadamente como deveria. Isso num país que é celeiro do mundo. O Brasil exporta a granel grãos e proteína animal. O Brasil é um fornecedor mega blaster de alimentos para o mundo. E tudo isso vem à tona quando a gente se choca vendo ou fila do osso, ou caminhão com pelanca, com cartilagem, com osso de boi, atraindo pessoas que não têm outra opção, se não pegar raspas e restos para tentar transformar aquilo em algo que preenche o vazio da fome, o buraco da fome. E a gente fica perplexo. Eu, sinceramente, como é que quem tem criança em casa e a criança vê essa imagem, né, pela rede social, por um site de notícias ou pela televisão, de um caminhão de lixo, aonde brasileiros disputam comida, o menino ou a menina poderão perguntar, mas vem cá, por que eles estão fazendo isso? Não é lixo, mamãe? Caminhão de lixo não é aquele lugar horroroso que a gente nem deveria chegar perto, até porque tem elementos eventualmente patogênicos, que a gente precisa ter cuidado e o que o pai e a mãe vão responder? Qual é a resposta certa? Pensem nisso. Eu acho importante a gente não deixar de considerar que isso está acontecendo em nosso país hoje e, por acaso, é um dos países mais ricos do mundo, em que pese também ser um dos países mais desiguais do planeta. Pensem nisso, porque pensar nisso nos leva a tomar alguma atitude. Principalmente na direção da solidariedade e do socorro. Muito bem. Perdoem-me aqui o editorial do Papo das Noves, mas eu estou falando de coração, a gente não pode se acostumar com certas coisas. Senão, a gente vai ser acometido da doença da normose, a doença da normalidade. Ah, isso é normal, acontece, daqui a pouco melhora. Quem diz isso? Não está passando fome. Aí é fácil falar, né? Você diz assim, é... Daqui a pouco o pessoal se ajeita. Sabe, esse comentário que tenta apaziguar qualquer movimento de inquietação que precisa ter lugar. Eu, sinceramente, me lembrei, vendo essa cena, do documentário Ilha das Flores, excelente, do Jorge Furtado. Esse documentário já deve ter quase 25 anos, por aí. Não sei se vocês já viram, está disponível por aí no YouTube, quem quiser, procure, vale a pena. É muito... A estética do documentário é muito inovadora, muito diferente, mas a história é a seguinte. Existe um lugar, se não me engano, no Rio Grande do Sul, nos arredores de Porto Alegre, se não me engano, chamado Ilha das Flores. Na Ilha das Flores, havia um lixão. Então, levavam restos de tudo para a Ilha das Flores. E lá havia um criador de porcos. O criador de porcos disponibilizava raspas e restos descartados pela cidade para alimentar seus porcos. E, quando os porcos terminavam o banquete de raspas e restos, o dono da pocilga abria a porteira para que dezenas de pessoas, todas famélicas e miseráveis, pudessem entrar na pocilga e pegar o que os porcos não queriam comer. Esse é o resumo do documentário Ilha das Flores, que é um ícone do documentarismo no Brasil e que faz esse registro de um ser humano que cria porcos, mas não consegue ter compaixão e empatia para com o seu semelhante. E libera aquilo que os porcos não quiseram comer para seus semelhantes. Recomendo Ilha das Flores para quem não viu. Vale a pena. Vale a pena. A narração é do Paulo José, grande Paulo José. Se eu não me engano, ele fez a narração. Espetacular. Vamos lá? Vamos para minutos de sabedoria? Como precisamos, Senhor, de sabedoria, de luz que nos guie, nos abra os caminhos, nos apazigue o coração, mas sem perder a justa indignação que nos leva para onde precisamos seguir. Com a ajuda dos amigos espirituais sempre presentes, eu peço permissão para que a gente abra a página na reflexão indicada para esta manhã e que eu possa ser um canal aberto, confiável, que eu possa ser uma ferramenta útil aos propósitos mais nobres desse encontro matinal. Então, a gente possa abrir aqui, em alguma página de luz. 178. Eu já estou rindo porque eu já li a primeira frase e eu achei perfeito. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com T maiúsculo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve, abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação que necessita. Está aqui, Pastorino, nos ajudando a não nos deixarmos abater pela tristeza. Agora, o tempo que tudo resolve, que tudo apazigua, não se presta a amortecer as fibras da nossa alma que precisam, por vezes, serem cutucadas por experiências difíceis ou dolorosas para que a gente saia da inércia, porque o tempo não ajuda quem permanece na inércia. Pelo contrário, o tempo agrava uma dor na consciência, um incômodo moral, quando a gente não percebe os sinais, quando a gente não responde a certos estímulos. Então, obviamente, para as pessoas que têm compaixão, as pessoas que se permitem essa justa indignação, não deve haver lugar para a tristeza, porque a tristeza causa um abatimento que não favorece em nada a tomada de atitude. A gente precisa ter serenidade, consciência. Vou pegar carona no título do livro, Sabedoria, para lidar com os infortúnios nossos e alheios. E todos os dias teremos oportunidades de realizar esse aprendizado. Então, que ninguém aqui, penso eu, é a minha opinião, é a reflexão que eu estou fazendo, e que não é a única possibilidade de interpretar ou refletir sobre esta passagem do Minutos de Sabedoria. Mas, quando o pastorino fala que o tempo traz o alívio, o tempo traz o alívio para quem sabe aproveitar o tempo. O tempo é um recurso natural não renovável. O tempo não volta atrás. Então, quando a gente está aqui em condições de fazer alguma coisa que possa minorar nossas dores ou as dores alheias, a gente não deve deixar de agir, supondo equivocadamente, através da mensagem, que o tempo haverá de resolver. Tem aquele provérbio africano que eu adoro, que diz assim, Enquanto reza, vai fazendo. Aqui no Brasil, há uma frase que virou adesivo de muitos carros por aí, que é, ora que melhora. Mas eu gosto mais do provérbio africano. Enquanto reza, vai fazendo. Ah, mas se eu estou rezando para Deus ajudar todo mundo, isso é ótimo. Mas a gente não alimenta o estômago de quem passa fome com prece. Jesus não multiplicou os pães? Não repartiu o pão? Não multiplicou os peixes? Quer dizer, a gente tem, no próprio Evangelho, passagens como Daia César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. Tem as questões terrenas. Tem as questões terrenas. E dentre as questões terrenas, existem os reclames do nosso corpo. Ele precisa de alimento, ele precisa de asseio, higiene, ele precisa de roupa limpa e digna. Ele precisa de uma cama, de um lugar para descansar. Em algum momento do dia, a gente precisa do repouso. Tudo isso faz a diferença, para que a gente tenha uma vida digna. Não é digna uma pessoa procurar alimento num caminhão de lixo. Pastorino, portanto, aberto hoje a página, nos diz, não se deixe abater pela tristeza. Ok. Mas eu não vou esquecer essa imagem, porque eu quero que ela precipite boas reflexões, no sentido da gente sair, eventualmente, da bolha em que nos encontramos, achando que ainda bem que por aqui não tem ninguém entrando em caminhão de lixo para procurar comida. Certo, mas tem um irmão seu em Fortaleza e não é o único. Esse tipo de problema, pelos números que eu compartilhei do IBGE, podem estar acontecendo em várias partes do Brasil. A pergunta é, eu estou disposto a participar da solução? ou eu vou ficar só chocado e horrorizado? É uma opção de cada um. Muito bem. Indicação de bibliografia para hoje. Já mostrei esse livro aqui. Uma das responsáveis é uma amiga minha, Nádia Rebouças, que foi publicitária à época que o sociólogo Herber de Souza, o Betinho, criou um dos movimentos mais bonitos, espetaculares e luminosos da história do Brasil, movimento da sociedade civil organizada contra a fome e arregimentou multidões que foram às ruas, eu estava lá também, indignada essa multidão com a paralisia do governo para enfrentar o problema da fome. E aí, esse livro, que celebrou à época 25 anos do Ação da Cidadania, traz esse registro maravilhoso de uma história que marcou para sempre o Brasil, que é, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer, não fica reclamando. Olha que legal essa foto que tem no livro, o Betinho segurando um cartaz que diz fome à maior violência. Ele, exilado, o irmão Denfio, exilado hemofílico, contraiu AIDS numa transfusão de sangue no Brasil e encampou uma luta para que os hemocentros fossem lugares absolutamente seguros. E ele encampou essa luta e ele venceu isso. Eu consigo doar sangue tranquilamente em qualquer hemocentro aqui do Rio de Janeiro, já fiz isso em pelo menos três, sem perder a minha tranquilidade, sem perder meu sono, graças ao Betinho. Ele encampou essa luta. E ele resumiu fome é a maior violência e ele cunhou uma expressão linda. Quem tem fome tem pressa. Então, enquanto muita gente por aí fica falando precisamos de uma política pública para resolver o problema da fome. Não é possível esses governos que não fazem nada. Ok. É justo que a gente cobre. É necessário. Mas isso não vai mudar a realidade de quem está com fome agora. Agora, nesse momento. Eu estou falando com vocês 9 e 18 da manhã e a gente tem nesse momento considerando o estudo do IBGE de dezembro do ano passado. De lá para cá a situação não melhorou. Pelo menos 20 milhões de brasileiros com fome. 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 E mais da metade da população, 55%, com algum tipo de insegurança alimentar. Ou não tem certeza da próxima refeição ou está se alimentando de farinha. biscoito. Você vai ver pessoas até que parecem rechonchudinhas, né? Pessoas, assim, que parecem bem alimentadas porque tem eventualmente até sobrepeso. Elas podem estar desnutridas, vocês sabem disso. Tamanho não é documento, nem peso. Se você puxa o exame de sangue, você vai ver o tamanho da encrenca, que muitos brasileiros não sabem e estão desnutridos, porque essa coisa de ficar comendo todo dia miojo, ah, pelo menos é o que tem, ok. É melhor comer do que não comer, mas o resultado é péssimo. Lembrando que esse país é um mega produtor mundial de alimentos. A gente produz muito mais comida do que essa população toda daria conta. E não é possível achar que a fome seja tolerável, não é. não se acostumem, é um pedido que eu faço, jamais se acostumem com uma imagem que mostra uma pessoa pegando comida num caminhão de lixo, jamais se acostumem com uma imagem de uma pessoa que faz fila para pegar osso no Brasil, não se acostumem com isso, não banalizem essa imagem, não achem que isso é natural, que isso é tolerável, que isso faz parte no momento difícil. Não percam a humanidade de vocês, não se desumanizem. bom, eu vou agora no momento da doação sugerir já que a imagem que é uma porrada no estômago da gente quando a gente vê essa imagem que vem lá de Fortaleza, das pessoas aglomeradas pegando comida num caminhão de lixo no bairro nobre da capital cearense, eu vou recorrer aqui aos colegas jornalistas do diário do Nordeste que publicaram em maio desse ano uma reportagem dizendo conheça projetos em Fortaleza que buscam levar alimentos a quem vem passando fome na pandemia quero deixar claro aos meus irmãos cearenses que obviamente não acontece apenas em Fortaleza ou no Ceará o problema da fome é evidente mas já que a imagem que chocou boa parte do Brasil foi registrada em Fortaleza eu me reservo o direito de fazer aqui o compartilhamento dos seguintes projetos que doam comida o primeiro deles destacado aqui na reportagem é o SOS periferia o projeto transforma as doações em cestas básicas kits de higiene refeições tem uma cozinha solidária no Instagram no Instagram eu não vou dar pix senão é muito número gente no Instagram o endereço do SOS periferia é arroba SOS ponto periferia arroba SOS ponto periferia lá tem os dados da campanha permanente Amigos da Rua é o segundo projeto de doação de alimentos de Fortaleza é no Instagram arroba amigos na rua f-o-r for de Fortaleza né arroba amigos na rua for é o endereço do Amigos da Rua só que o endereço é na rua no Instagram o último tem um nome engraçado último não penúltimo Ei Budega Budega com U no Instagram é arroba Instituto Três Mares tudo junto arroba Instituto Três Mares e o último projeto em Fortaleza que ajuda a fazer chegar comida a quem tem fome chama-se Abraçando Comunidade Instagram abracando que não tem essa cedilha abracando comunidade tudo junto fiz a minha parte dei quatro projetos aqui atuantes em Fortaleza na grande Fortaleza na região metropolitana combatendo a fome e eu sinceramente espero que a gente não permita nunca que uma pessoa com fome só tenha como opção pegar o que lhe pareça interessante dentro de um caminhão de lixo hashtag pronto falei bom eu queria comentar muito rapidamente o que me parece ser algo lamentável que é o racha na CPI qual é o momento do Brasil nós estamos testemunhando perplexos a maior tragédia da história do Brasil nunca 600 mil vidas foram ceifadas antes por qualquer guerra doença gripe espanhola o que seja então primeiro ponto o Brasil vive a maior tragédia desde sempre já vivida mais de 600 mil mortes pela covid e esta comissão parlamentar de inquérito do meu ponto de vista foi a mais importante e bem sucedida da história do parlamento brasileiro desde sempre porque com todas as falhas e limitações e todas as críticas que a gente possa fazer a esta ou aquela pessoa nós vamos reconhecer a pertinência desse trabalho que rastreou e descobriu um circo de horror omissões e responsabilidades corrupção deliberadamente a negligência principalmente na aquisição de vacinas e na propaganda de remédia supostos medicamentos de ineficácia comprovada ineficácia comprovada então a CPI no seu momento derradeiro e mais importante tem um deslize em relação a o que havia sido combinado segundo os parlamentares e acabou não acontecendo que foi o vazamento do relatório final a cargo do senador Renan Calheiros que achou por bem antes de discutir o texto com os colegas e depois divulgar divulgou antes e vários para não dizer a maioria dos parlamentares da CPI entendeu que o texto do relatório que Renan Calheiros vazou para a imprensa antes de discutir com seus pares estaria mal calibrado relacionando como investigados ou denunciados sugere a denúncia de um catatal de gente mais de 60 pessoas não há consenso entre os parlamentares de que haja embasamento jurídico para sustentar a denúncia no judiciário porque o que é importante quando você oferece uma denúncia você tem que ter um conjunto probatório que dê eu diria consistência à denúncia e quem receber a denúncia não terá como rejeitá-la porque ela está devidamente fundamentada então há controvérsia em relação a algumas pessoas que talvez não devam ser denunciadas no relatório final porque não há um conjunto probatório suficientemente robusto para sustentar a denúncia e aí o que que a gente está vendo aqui os colegas analistas que tentam descobrir mas por que que estão fazendo assim e coisa e tal ano que vem tem eleição então uma tese não estou dizendo que foi isso o senador Renan Calheiros nesse momento estaria provavelmente muito preocupado em assinalar uma postura que depois ele possa cacifar eleitoralmente ainda que os colegas da CPI não concordem é uma tese não estou dizendo que foi isso mas isso está sendo discutido e eu lamento que a gente nesse momento repito diante da maior tragédia da história do Brasil e diante de uma investigação que apurou e constatou e provou há evidências que vão dar subsídio a denúncias gravíssimas de irresponsabilidade omissão imperícia vários crimes cometidos se queira precipitadamente talvez de forma um tanto assodada realizar movimentos que não remetem a um consenso desse grupo diretamente responsável pela CPI então sinceramente ainda há tempo de corrigir falhas distorções fraturas porque politicamente é importante que esse grupo de políticos que investigou durante meses as distorções os descalabros ocorridos nos bastidores do poder tenham eu diria uma postura conjunta isso politicamente é importante é a minha opinião também gostaria de comentar ontem no Estúdio IR terminou o depoimento das pessoas que perderam seus entes queridos foi um momento doloroso em que familiares de pessoas que partiram pela covid tiveram direito a se manifestar abriu-se esse espaço para essas pessoas e a gente viu o tamanho dessa dor os contornos dessa dor e como o luto ainda está sendo vivenciado há uma imagem que mais tarde eu vou compartilhar com vocês da TV Senado que também repercutiu nas redes tradutor de libras na hora que uma moça está falando que perdeu o pai e a mãe pela covid e agora está tendo que criar o irmãozinho de 11 anos porque o pai e a mãe se foram e ela coloca isso com aquela dor legítima e está crua essa dor essa dor não teve tempo ainda de ser eu diria devidamente assentada não é fácil o tradutor de libras teve uma hora que ele parou de traduzir ele estava chorando e rapidamente eles têm um revezamento porque não é simples horas de debate na CPI você ficar fazendo a tradução ele parou de traduzir estava chorando foi precipitou a substituição por outro rapaz foi muito duro e ontem eu vendo o senador Randolph Rodrigues falar no Japão por conta do bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki todos os anos no exato instante no mesmo dia e no exato minuto em que a bomba a primeira bomba destruiu Hiroshima os japoneses onde estiverem eles interrompem o que estão fazendo para reverenciar durante um minuto a memória de quem perdeu a vida pulverizado pela radiação eu quero lembrar e ele lembrou ontem o Randolph em Israel uma vez por ano o país para no exato dia e hora que eles escolheram para celebrar a memória do holocausto nazista quando pelo menos seis milhões de judeus foram barbaramente assassinados pelo terceiro Reich nos Estados Unidos por ocasião do 11 de setembro em alguns lugares dos Estados Unidos não saberia dizer se nos Estados Unidos inteiro mas em alguns lugares dos Estados Unidos na hora em que se deu o choque do primeiro avião contra as Torres Gêmeas eles também celebram a memória dos que partiram em Nova York eles fazem isso eu ontem no estúdio e sugeri que no Brasil diante de uma tragédia que vitimou mais do que a soma dos óbitos pelas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki quase o triplo de mortos nós pudéssemos numa data qualquer e a minha sugestão é a data em que se registrou o primeiro óbito oficialmente pela Covid no Brasil que foi no dia 12 de março do ano passado eu achava que era 19 e o doutor Paulo Notufo de São Paulo observou André é dia 12 primeiro óbito pela Covid no Brasil oficialmente registrado deu-se no dia 12 de março do ano passado eu sinceramente me sentiria muito acolhido como brasileiro mesmo sem ter perdido ninguém imediatamente próximo da minha família mas eu gostaria de viver num país se não for no dia 12 de março que seja num dia qualquer que a gente parasse o que a gente está fazendo por um minuto os carros parassem as pessoas que estão andando na rua parassem quem está sentado se levanta em reverência por um minuto para celebrar a memória de todos os que partiram na maior tragédia da história do Brasil fica a dica eu acho que isso nos redime no sentido do respeito todo o respeito que faltou aos brasileiros durante a pandemia a gente terá a eternidade celebrando uma vez por ano durante um minuto a memória de quem perdeu a vida pela covid é apenas uma reflexão uma sugestão perdoem-se hoje está meio a gente está falando aqui da fome está falando da covid mas a gente está elaborando juntos ideias para essa dor ser devidamente curtida deglutida e resolvida a vida segue a gente precisa seguir com a vida eu vou pedir ao meu amigo Mr. Anderson Mr. Anderson que compartilhe as perguntas vindas de vocês L. H. Vilela não diz de onde é mas diz assim André como faço para me apaziguar com uma tia que já fez a passagem e que disse que minha mãe era uma caixa vazia por ter Alzheimer eu a repreendi por isso por orgulho meu e a fiz infeliz ô Vilela ora pela sua tia conversa com ela a sua tia não morreu ela fez a passagem ela está em uma outra dimensão se você falar com o coração recolha-se num lugar onde você se sinta à vontade para fazer essa conexão e converse com ela como você conversaria se ela tivesse ainda por aqui porque na verdade ela está por perto e eu acho que vai te fazer bem pedir a ela o que você achar que deve desculpas ou pedir olha tia não era bem isso que eu queria te dizer eu fiquei muito chateado de ter agido daquela forma ter dito as coisas como eu disse do jeito que eu disse o grande barato da gente saber que a morte não existe é que a gente tem pelo menos a chance de endereçar a pessoa que a gente sente que não agiu legal não agiu de acordo com o que a nossa consciência recomenda como sendo o melhor a fazer que a gente tente se reconciliar com essa pessoa por uma prece mas faça isso acreditando que essa mensagem chega até ela é claro que o ideal sempre é a gente entendo algum litígio algum desentendimento grave com alguém que a gente procure se acertar aqui justamente para não viver o que o Vilela está vivendo porque a tia fez a passagem agora é pela prece é melhor tete a tete porque a gente encarnado já que nessa vida houve uma confusão aqui momento de atrito que aqui mesmo a gente se entende e olha está resolvido eu te perdoo você me perdoa está tudo certo vamos em frente me desculpe eu não queria falar isso amo você sabe como é que é a vida está pegada aqui a gente está com muita demanda e toca o barco tá bom Vilela a prece a prece opera prodígios converse com sua tia a Virgínia Costa Rosa também não diz de onde é eu adoro quando vocês dizem de onde vocês são ela diz assim como dizer as crianças sobre pessoas buscando lixo para comer acho que a gente deva dizer a verdade elas precisam estar conscientes para fazerem a diferença no futuro não acha? olha eu sou partidário da verdade eu acho que a criança não merece ser educada numa bolha cor de rosa eu acho que a criança precisa ser informada que o mundo que ela está começando a descobrir é um mundo que tem desigualdade e que a gente não pode ficar indiferente a isso é a minha visão eu acho que uma boa educação é aquela que não agrava a alienação e não precipita o risco dessa criança ser uma pessoa eu diria completamente fora de órbita assim não está entendendo o mundo que ela vive é o país onde ela nasceu eu acho que esse é o pior cenário da educação a educação que aliena a educação que reforça a bolha essa é a pior educação ah, mas é tão pequenininho bom qual o problema? você vai falar isso nos termos que você achar compatíveis com a idade com o nível de compreensão e aí é uma coisa de cada um é filho tem gente que no Brasil veja você filho que horror a gente vive num país onde esse tipo de coisa acontece e a gente precisa estar sempre atento porque não é normal que isso aconteça a gente não deve se acostumar com essa imagem e sempre que a gente testemunhar isso ver isso acontecer a gente tem que ver o que está ao nosso alcance fazer para ajudar eu acho que cada pai cada mãe cada responsável haverá de descobrir uma forma de comunicar como imagens fortes como essas de pessoas num caminhão de lixo em Fortaleza catando comida podem ser explicadas para as crianças o Gilberto Hortim de Campinas diz assim como é que a gente faz para tocar o coração de nossos políticos para trabalharem pelos menos favorecidos o Gilberto Hortim lá de Campinas bom já que você perguntou para mim você tem que ficar na cola do político político detesta eleitor atento que fica mandando mensagem que fica cobrando nas redes sociais que liga para gabinete que manda e-mail que mobiliza a comunidade dizendo vão pedir para o nosso senador vão pedir para o nosso deputado político quando não age corretamente quando ele não é do bem quando ele não está atento para os grandes problemas nacionais o que está ao nosso alcance fazer? Cobrar dele cobra mesmo mas cobra publicamente tudo que um político relaxado não gosta é de eleitor que cobra e no dia da eleição por favor faça por merecer o poder que a democracia te dá para não é assim o barulhinho da urna eletrônica? confirma ai senhor vamos lá a Nádia S. Rodrigues 1 é de Uruguaiana Rio Grande do Sul eu conheço Uruguaiana tia pergunta por que que os alimentos orgânicos que são tão saudáveis são quase inacessíveis a maioria das pessoas tem várias questões primeiro vamos lá por partes primeiro em escala em proporção a agricultura industrial que tem um grande apelo comercial ela não é orgânica então a disponibilidade é maior do que não é orgânica a agricultura orgânica ela é artesanal quase ela demanda mais gente para cuidar da lavoura mais recursos humanos para você tomar as devidas precauções se eu não vou usar agrotóxico como é que eu vou combater as pragas oportunistas dá mais trabalho é mais fácil pulverizar veneno vamos pegar um exemplo eu já falei aqui da minha samabaia linda de vez em quando aparecem umas larvas eu poderia pulverizar sobre ela um produto químico dizendo assim vamos matar essas larvas todas entretanto o passatempo aqui em casa é ficar tirando as larvas com a mão então dá trabalho a agricultura orgânica ela é mais demandante de mão de obra e isso também ajuda a encarecer eu sou a favor de políticas públicas que reduzam os custos que subsidiem a agricultura orgânica e que permitam que ela possa alcançar o maior número de pessoas é a minha opinião penso assim tá bom o Luiz Carlos Gomes da Ilha do Governador pergunta se seria possível suspender a bandeira vermelha especial porque está chovendo conforme dito pelo presidente que determinará o fim da cobrança extra é uma medida populista e demagógica você vê que está chovendo aí o nível das represas em vez de continuar caindo dá uma freadinha o nível das represas continua extremamente preocupante mas um presidente que não trabalha não se informa e é populista aí eu não sei vou tirar essa bandeira vermelha vai nada se tirar vai endividar ainda mais o país porque a bandeira vermelha está remunerando as termoelétricas que permanecerão ligadas até o ano que vem aí é fácil governar assim com bravata né você vai vou fazer vou acontecer minha caneta é mais forte aí você sabe o que que falta ao presidente da república a agenda quem tiver interessado checa a agenda de trabalho dele que é pública não vou falar nada vai lá e checa a carga horária de trabalho do presidente da república é de segunda a sexta só isso e depois você me conta eu não vou fazer spoiler aqui mas acho importante você fazer essa pesquisa tá nem estou fazendo juízo de valor se o que se faz é do bem ou não faz coisa certa apenas a carga horária faça esse trabalho bom a Verônica Esteves pede a minha opinião sobre o secretário de cultura Mário Frias qual é a política cultural do Brasil ou dele a única informação que eu tenho do Mário Frias é que ele foi ator durante uns anos foi de malhação e fez uma outra novela e de tanto elogiar o presidente da república mereceu a confiança da família e foi promovido a secretário da cultura qual é a política cultural qual é a política cultural eu não sei se você souber me diz é aliás no livro que eu falei do Betinho olha que coincidência eu recomendei esse livro aqui a ação da cidadania contra a fome na orelha do livro aparece a seguinte informação na verdade uma frase do Betinho é através da cultura que um país muda não através da sua economia nem pela política nem pela ciência o importante é ser cidadão é ser gente história é gente Brasil é gente e descobrir reinventar gente é a grande obra da cultura sinceramente eu não vejo nada na atual gestão cultural do Brasil que remeta minimamente a ordem de grandeza da cultura e vejo lamentavelmente acervos como a da Cinemateca de São Paulo estarem ameaçados por omissão é isso Alexandre Mendes de Petrópolis Rio de Janeiro pergunta o mentor espiritual pode reencarnar antes do assistido desencarnar olha na literatura espírita creio se não me falha a memória que essa possibilidade existe agora não é propriamente a regra nós temos um mentor mas nós temos um grupo essa história do nosso anjo da guarda do nosso guia espiritual a regra o normal é que nos acompanhe na jornada inteira agora excepcionalmente cada caso é um caso podem ocorrer situações em que sim quem tem essa responsabilidade possa reencarnar antes é possível agora não me parece que seja a regra simples assim Fred Barata qual a avaliação que eu faria sobre a reportagem do Fantástico deste domingo em relação ao desperdício da nossa biodiversidade olha é o desprezo pela ciência a predominância dos interesses agrários que consideram floresta lixo lixo vegetal no campo se usa a expressão vamos limpar a terra limpar e tirar a floresta da frente eu ouvi outro dia um amigo Beto Veríssimo do Instituto Imazon de Belém do Pará dizer uma coisa fabulosa ele falou existem aproximadamente um trilhão e meio de árvores na Amazônia e é uma tecnologia natural extremamente sofisticada uma floresta você leva segundos para destruir o que bilhões de anos levaram para consolidar é algo realmente fabuloso fabuloso a rede inteligente que é uma floresta como isso eu diria faz toda a diferença quando você pesquisa no Brasil ciência não é levada a sério e bioeconomia continua aliás até amanhã quarta-feira estará acontecendo em Belém do Pará um primeiro fórum mundial de biodiversidade é a primeira vez que acontece fora da Finlândia sempre aconteceu na Finlândia foi um feito para o Brasil trazer isso justamente para um estado amazônico no caso o Pará e eu espero que desse encontro saiam boas resoluções porque está na hora da gente transformar essa imensa farmácia a céu aberto que é a Amazônia em algo que produza riqueza de fato sem destruir eu já disse aqui para pegar apenas um exemplo de uma indústria farmacêutica na verdade uma indústria química que também tem um braço farmacêutico que é a Bayer Alemã um dos produtos mais bem sucedidos da Bayer é a aspirina e a aspirina tem uma substância vasodilatadora que é o princípio ativo da aspirina é o salgueiro branco que é um vegetal então quando a gente fala de fitoterapia a gente está falando também de medicação que não é reconhecida como fitoterápica a aspirina não é mas tem origem nos vegetais só para lembrar que muita gente reclamando que teria dado pane no youtube se estiver chegando aqui no instagram seja bem vindo tá bom é vamos lá a glória a glória maria radefeld pergunta porque os estados unidos como o país mais rico do mundo é também o primeiro em lugar de mortes pela covid eu não saberia responder essa pergunta sem considerar um combo em primeiro lugar a covid como toda pandemia você tende a se espalhar mais rapidamente onde há maior circulação de pessoas então os estados unidos tem uma intensa ou tinham antes da pandemia uma intensa circulação de turistas do mundo inteiro pessoas que seguem para os estados unidos e estavam levando o vírus né então primeiro fator é esse é um país que atrai muita gente a negócios a trabalho lazer entretenimento e misturou é um país densamente povoado e foi um país governado pelo presidente Donald Trump que durante bom tempo de seu mandato não deu a devida importância a covid e isso teria sido segundo alguns analistas potencialmente devastador e temos um negacionismo forte nos estados unidos o movimento antivacina nos estados unidos é muito forte antes mesmo da pandemia já tinha gente que não não queria ser vacinada e mantém essa posição nos dias de hoje eu estava lendo hoje o jornal dizendo que um jogador da NBA top de um time competitivo esqueci o nome dele que não quer se vacinar é o único do time que não quer se vacinar e pelas regras pelas leis americanas no estado onde esse clube de basquete desse craque da NBA joga se você não se vacinou dançou você não pode trabalhar então ele está no auge da carreira sem poder participar dos jogos e obstinadamente teimosamente diz não quero me vacinar fazer o que todo respeito é direito o seu não querer ninguém vai te obrigar arque com as consequências meus amigos tudo de bom fiquem com Deus obrigado aí pela companhia pela manhã espero que tenha sido de alguma forma útil e que vocês tenham um dia de paz de amor de cura de equilíbrio força coragem e fé vamos em frente enquanto reza vai fazendo tudo de bom